Estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2021. O programa do Ministério da Educação, que financia estudantes em cursos superiores particulares, abre as inscrições nesta terça-feira e encerra no dia 30 de julho. Para ingressar, os estudantes precisam ter realizado o Enem a partir da edição de 2010 e deverão ter uma nota mínima de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Os candidatos interessados poderão efetuar a inscrição no portal do FIES em www.portalfies.mec.gov.br. O resultado com os pré-selecionados será divulgado no dia 3 de agosto.